Fala investidor, hoje eu vou mostrar como comprar um fundo imobiliário pelo aplicativo da Clier. A primeira coisa que a gente faz é abrir o aplicativo. Eu já transferi R$100 aqui para a gente poder fazer a compra. Caso você ainda não tenha feito, você vai vir em menu, retirada barra dados para depósito, depois vir em dados para depósito e aqui vão estar os dados para onde você vai fazer a transferência. Você vai ter que fazer de uma conta que seja da sua própria titularidade aqui para a corretora. Aí depois que você fizer a transferência, você vai vir aqui no menu novamente, renda variável, básico swing trade. Depois nessa tela você vai colocar o código do fundo imobiliário que você quer comprar. Aqui no caso eu vou comprar o KNCR11. Você pode pesquisar isso no Google ou em alguns sites como o Funds Explorer ou o FIS.com.br. E aí depois que você colocar o código, você vai colocar aqui no adicionar. Aí ele vai aparecer aqui para vocês. Aí você clica nele. Aí vai aparecer a tela de negociações aqui em azul, as ordens de compra e em vermelho as ordens de venda. Aqui no exemplo a gente vai fazer uma compra a mercado. Aí eu vou apenas clicar aqui nesse R$91,80. Aí já veio para cá o preço, tá vendo? Como é R$91,80, com R$100 a gente vai conseguir comprar apenas uma cota. Aí você vai inserir a sua assinatura eletrônica. Assim que você inserir, clica em comprar. Aí para verificar se realmente você conseguiu comprar, você vai vir aqui em ordem. E tá vendo que tá constando aqui como executado? Pronto. Executou a ordem então e você já conseguiu fazer a compra do fundo imobiliário de uma maneira bem simples. Na hora de vender é a mesma coisa. Aí vai ser aqui na boleta mesmo. Só que aqui tá vendo que tá marcado o compra. Você vai vir em venda quando você for vender a sua posição. Ou você também pode clicar aqui no compra que ele vai direto para o venda e colocar o preço de compra que tá na primeira ordem de compra lá em cima, em azul, que é o R$91,77. Aí basta clicar em vender. Caso você queira saber mais sobre os fundos imobiliários, eu preparei um vídeo e vou deixar o link dele aqui para você aprender mais sobre tributação, quais são as vantagens do fundo em relação ao imóvel. E caso ainda tenha ficado alguma dúvida também, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder a todos. Se tiver gostado do vídeo, clica no gostei. E para mais conteúdos como esse, se inscreva no canal. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.